Sim, sim, sim Do princípio mato, logo tu fico Contente de ver esse óbito Transformo o lixo, peço e tô depósito Na rocha badi, esse é o teu propósito Isso é lógico, decoro o código Bem potente, caro, sou energético Não me encontras nem sequer em sétimo Não me gosto, é sentimento, tá péssimo Flota bem, germe não Puto tá duro e tá puro, costa e tu me base Rola pro estatuto, com tanto trabalho Claro, só visdurmo, armado que levam tudo Tão de luto Olho pro dedo, de fato é Todo clean, essa causa é o flashback Tanto drama nesse bang, a ti faz bem Minha time não é shit, é HD Não adianta, não tenta, xê 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 Mostra o beat e folha da G Mostra a hoe, folha da G Mostra o cara, folha da G Mostra o grupo, folha da G Cada pesquisa é um inquérito No anvas barra, porque reis alérgico Tuas ideias nunca tem êxito Campo minado, tudo tá sem tempo, mô, nigga Ela quer o meu fé, kit Leandro tá aqui, bora, eva, faço speed Espírito tá a subir, tudo tá a subir Mato tudo e todo espírito do Safir Não adianta, não tenta, xê Mostra o beat e folha da G Mostra a hoe, folha da G Mostra o cara, folha da G Mostra o grupo, folha da G Não adianta, não tenta, xe Mostra o beat e folhida, xe Mostra a hoe, folhida, xe Mostra o rera, folhida, xe Mostra o clube, folhida, folhida CBTP Tima gota, tima gota Baze, Baze Cawa, Cawa Boy, boy, boy Lay B, Lay B, Lay B, Lay B Baze, Baze, ete, Baze, Caldeo B., ether jaricz Obrigado.